Salve, salve galerinha, mais um vídeo saindo pro canal aí, como vocês viram aí no último vídeo que a gente postou aí Eu comprei aqui o pack do Mila né, com o pretinho aí o pack do Mila E eu vou tá testando aqui esse time aqui sem ter upado os jogadores aí, beleza? Vou tá testando pra mim ver como é que vai se sair o desenvolvimento desse time aí E resolvi trazer esse vídeo aí pra vocês também, é, ver como é que o time vai se comportar aí em campo, beleza? Eu vou colocar o Ibrahimovic aqui pra começar com ele, porque o Gil Hurd é super substituto né Vamos ver como é que vai vir os jogadores pra jogo né, torcer pra eles virem em condição boa né Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like, se inscreve no canal se não for inscrito E comenta galera, o comentário de vocês é muito importante, beleza? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo e bora lá pra aquela gameplay aí com o time aqui do Mila praticamente né Quase todos os jogadores aí né, bora ver o que que vai acontecer, beleza garotinho? Já chamo nosso adversário aqui, Star Fox ó Chamo nosso adversário Bora ver como é que o zagueiro já vem cansando, pior que ainda não tem zagueiro reserva O cara lá da ponta também vem né, mas a gente vai desse jeito mesmo com o time hein Vamos desse jeito mesmo Vamos ver o que que vai acontecer Bora lá né, bora ver o que que vai dar Pena que o zagueiro vem pra baixo né Deixa eu só dar uma conferida aqui, estilo contra-ataque rápido, beleza Então bora lá galerinha, tudo pronto Pra fazer a stack do time do Mila né Só faltou nós colocar o escudo do Mila né, mas não dá nada não Bora lá Bora lá, a bola vai rolar hein Bola rolando aqui Bora ver se a gente fatura essa vitória aí né Bora time Puxando o time aqui pra ser Um pouco aqui né, na defesa né Boa Recuperamos aqui Tentei enfiado de bola aqui Bateu ali na defesa, bora 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 time Garotinho vem vindo pro ataque, a gente vai tentando se defender aqui Bora zagueiro Boa O zagueirão já conseguiu se defender ali bem Bora tentar fazer a tabela aqui né Com o Ibrahimovic Jogamos errado ali né Bora lá Boa Lateral aqui ó Bem vindo, vai cruzar lá na pequena área Que aí vem Opa, quase hein Vai dar escantei Vai dar nosso primeiro escantei aqui Nosso primeiro escantei aqui Ver se a gente consegue fazer esse golzinho aqui De escantei hein Pior que eu não selecionei esse cabeceador aqui né galera Deixa eu selecionar aqui O cabeceador Vamos colocar aqui né Se não fica difícil pra gente fazer golzinho de cabeça aqui né Vamos colocar um volante aqui Não, por isso que eu tô batendo esse daqui Beleza Bora lá Bora fazer a cobrança aqui hein Será que vai vir na medida Bora lá Tá lá Gol Boa Abrimos pra cá hein 1x0 hein Quem fez o gol foi o Quentelão 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 Sei lá É não foi um dos Não foi o jogador do PEC né Foi o jogador aí que a gente já tinha aí né Mas não foi do PEC e do Mila aí que a gente comprou né Cobrança de escantei aqui pelo Pois call E gol aí né 1x0 hein Bora lá A gente tem que tentar Manter o foco aqui né Tentar fazer esse pra cá aí né garotinho Bora lá Ibrahimovic hein Ibrahimovic é o nome da fera Que defesaça do goleiro hein Caraca meu Quase Ibrahimovic hein Ibrahimovic já Meteu um canhão ali né Infelizmente o goleiro Defendeu Bora lá tentar Será que sai mais um descantei aqui Bola bem cobrada hein Quem vem quem vem Zagueirão tentou ali Vai sobrar pro Tonale Sobrou ali Zagueiro vai bater Pra fora Olha Tirou tinta da trave garotinho Quase hein Quase mais um gol aqui hein Bora tentar se defender aqui Depois do segundo tempo tem dois jogadores aí pra gente colocar aí no time aí né Que é o Rafael Leão E o Giroud né Esses dois jogadores aí Bota a gente sair no time aí né Boa garoto Bora tentar aqui hein Bora time Lá vem o garoto com perigo Boa goleiro Boa O goleiro fez uma boa defesa aí Cara com o sonaldo ali né Uma boa finalização ali Mas o goleiro tava atento aí Conseguiu fazer uma bela defesa Pasta a zaga Garotinho cabeceou pra fora Bora lá Isso aí cobrando curtinho aqui né Calulu né Lateral aqui hein Vou tentar fazer a tabela Joga no meio Botou aqui embaixo hein Segurou Vai passar o lateral Opa Falta aí juiz Falta aí juiz Falta aí Falta aí Cobrança de lateral Aqui quem vem de cabeça Afastar a zaga ali hein Olha lá time O garotinho no perigo aí hein Vou tentar aqui hein Boa tonal Boa garoto Bem posicionado ali Conseguiu fazer o corte hein Que bolão hein Que bolão do Ibrahimovic hein Vai devolver Vai devolver Com o passe Tá lá É rede Gol É dele Benacer Boa garoto 2x0 hein Passa aí do Quentele né Eu não sei o nome do jogador Só sei que ele fez um gol E deu um passe hein Boa 2x0 aí hein Será que o time tem futuro hein galera Já 2x0 aí Fim de primeiro tempo Estamos ganhando 2x0 aí Estão conseguindo jogar bem Vamos ver como é que o time tá aqui Acho que a gente vai ter que fazer uma mudança aqui nesse ataque Já logo de cara né Tem dois jogadores aí que tá meio cansado Eu tenho que testar mais dois né Vamos colocar o Giroud Deixa eu ver a resistência do Giroud Como é que tá aqui Ou eu deixo acho Deixa eu ver Nossa só uma olhadinha rapidão 71 de resistência Galera eu vou fazer o seguinte É Vou jogar um pouquinho assim Mesmo Depois eu Eu faço a alteração Jogar ali uns 10 minutinhos Rapidinho aqui Aí já faço a alteração aqui Só pra Pra tentar ativar um super substituto aí do Giroud Bora lá time Bora bora Não meu filho Não era Não era ali Não era ali Não era ali Bora Tonal Bora Tonal Fasta 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 Falta ali Ainda bem que a falta também foi longe da área né Evitando um pouco aí o perigo do garotinho fazer o gol de falta né Mas Dá ali Sei não hein Perigoso ele guardar hein Será que dá Ele tem que mudar o batedor hein Com o Mbappé eu acho que não dá não hein Vai mudar o batedor hein Messi Colocou O Leone é um Messi ali Pra batida Lá vai Bateu mal Bateu muito mal ali Ficou só o tiro de meta aí né Pro Pro goleiro cobrar Bora lá Bora sair jogando aqui com Com o nosso zagueiro aqui né Tomile Lá na frente aqui Bora time Bora time Bora time Bora garoto Perder de Eu vou Vou mexer no time galera Vou mexer no time Vou colocar aqui o Rafael Leão Aqui O Giroud O Rafael Leão Vou colocar ele De ponta direita Pra ele não perder Over né Beleza Só isso daí por enquanto Bora lá Lembrando galera A gente vai estar trazendo vídeo E upando esses jogadores aí Beleza Porque você as vezes que tem interesse de pegar Já vai ter o vídeo aí no canal aí De como você está upando esses jogadores Beleza Então bora lá Caraca demorou pra tocar Boa Cobertura excelente Bora lá Quem vem Quem vem Bora Giroud Bora Giroud Caraca Eu tentei duas vezes tocar Eu errei o comando O comando não funcionou Bora Bora time Bora meu filho Bora meu filho Bora meu filho Vai Bill Bora Bill Rafael Leão Ficou fácil né Eu vou ter que mexer no time de novo galera Será Vou poder fazer mais uma mexida Rafael Leão Bora Bora Bill Bora Bill Boa O time está bem galera O time está bem A gente está de boa aqui Bora lá Bora garotinho Cruzamento na área Quem vem de cabeça Giroud Quase hein É O garotinho aqui Que a gente colocou aqui De ponta direita O bichinho está De segundo atacante Aqui O Kettler Ele está jogando bem Eu falei Kettler Vamos ver O nome do garoto Kettler 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 Está indo até bem O garotinho É galera A zaga cansou Vou colocar aqui O João Cancelo agora Pelo menos para ajudar aqui Em defesa Bora lá Para o restante Do jogo aqui 2x0 Vamos tentar segurar Esse para cá Estamos com Ótimo para cá Estamos conseguindo jogar bem Bora lá Quem vem Boa Hernandes Boa Garoto Bora Bora time Boa Time vem vindo bem Boa garoto Vai tocar Quem vem Quem vem para bater Giroud Foi salvado Na hora do chute Vai sobrar aqui Bola lançada lá Bora ver Vai tentar recuperar Essa bola aqui Bora recuar O time aqui De boa Bora Boa João Cancelo Entrou bem Vai sobrar não Boa Devolver para o goleiro Aqui Bora sair jogando Trabalhando a bola Caraca Errei o passo ali Boa time Bora Toca ali Tabela aqui Tabela ali Vai devolver Vai devolver Vai devolver Não deu ruim Boa galera Estamos bem Com o time No contra Ataque rápido Excelente vitória Crack do jogo Queteleare Queteleare Jogamos bem Conseguimos Anular nosso adversário Star Fox Spn Star Fox Se eu não me engano Esse garotinho Já Jogou x1 Comigo na minha live Olha o cara Aqui do jogo Quetele Queteleare 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 É assim Acho que se pronuncia O nome dele Benacei aqui Também fez um gol Jogou muito bem O time O time todo Foi bem Bem legal Galera Galerinha Jogou bacana Beleza Tá aí Então Esse é o time Do Contra Ataque Rápido Estreou Com Primeira Vitória Todos os jogadores Para vocês Verem Teve aquele Amplio de nível Deu aquela Subida No nível Mas eu vou estar Teinando aí Cada jogador E Vou estar trazendo A fichinha Deles aí Para vocês Beleza Então é isso aí Galerinha Muito obrigado Por assistir o vídeo Deixa bastante like Se você gostou Desse vídeo E até o próximo Tchau tchau E eu fui